Música Doutor, e essa crença que é disseminada, principalmente na nossa cultura, de que a nossa vida é comandada por influência do mundo espiritual? Em relação às crenças espirituais, naturalmente nós precisamos entender e respeitar a realidade cultural dos nossos pacientes, sejam crenças religiosas, sejam crenças materialistas, sejam crenças ateias, nós temos que reconhecer e valorizar e entender as crenças dos nossos pacientes. Por outro lado, alguns pacientes que têm crenças espirituais tendem a atribuir um controle de todas as situações a uma força externa, uma força espiritual ou uma força divina. E isso naturalmente não é saudável, e mesmo as próprias comunidades religiosas, de um modo geral, não pregam esse tipo de visão. Então, as comunidades religiosas, de um ponto de vista mais saudável, elas tendem a pregar uma postura mais ativa do indivíduo, digamos, uma postura ativa do indivíduo em parceria com Deus, do tipo, o indivíduo, eu faço toda a minha parte e o restante eu confio nas mãos de Deus. Então, há uma noção de um poder pessoal e, ao mesmo tempo, uma confiança em Deus, nos espíritos, nos orixás, seja o que for. Então, essa postura mais colaborativa tende a ser mais saudável do que, efetivamente, uma postura de delegação, simplesmente, às forças externas, simplesmente. Então, a ideia basicamente nossa é de respeitar as diversas abordagens que os pacientes têm, as visões que eles têm, mas ajudá-los a perceber também o papel que eles têm na sua própria recuperação. Já que todas as tradições religiosas e espirituais, os seus importantes líderes, de um modo geral, enfatizam esse papel ativo do ser humano na sua própria vida, em parceria com Deus, em parceria com as forças religiosas e espirituais. Acho que esse é o desafio fundamental. Canal da Psiquiatria, educação de qualidade para a população.